Música Fala aí galera, aqui é o Yuri da Vendogames Estamos aqui para o segundo episódio do Dare to Yuri Aí como vocês podem ver aí no fundo da tela A gente tem o nosso primeiro Foot Draft A gente fez esse aí há um tempo atrás Então esse primeiro Foot Draft que a gente fez foi offline Eu tava ainda me acostumando com o jogo O capitão do meu time vai ser o Baca A gente escolheu a formação 4-3-1-2 Que era uma formação que eu tava mais ou menos já familiarizado O time aí, os jogadores que eu escolhi Vocês vão vendo aí no fundo da tela O capitão é o Baca E a gente tá com grandes jogadores Tá com o Naingolã, tá com o Pereira lá pelo meio A gente conseguiu alguns jogadores interessantes pro banco Como o Neymar, alguns caras bem legais Tá todo o time aí, o time titular pelo menos a da Série A A gente também tem o Veratti no banco Tem o Godinho no banco O time ficou bem bacana Deu pra jogar algumas partidas offline Mas o mais importante sobre esse início aqui de episódio Eu queria falar com vocês Que tá tendo um pequeno delayzinho Eu tô tendo prova na faculdade essas semanas E o Gaban tá tendo alguma dificuldade na França pra gravar Eu confesso que eu acho que ele nem jogou ainda no FIFA 16 Então tem um pequeno delay Eu vou tentar compensar esse delay desses jogos que tão rolando aí na tela Com o que tá rolando hoje em dia Eu não tenho jogado, mas enfim Esse jogo, esses jogos foram aí uma semana e pouco atrás Vou tentar compensar isso botando o Daredevil pelo menos uma vez por dia Nesses próximos dias pra ver se a gente dá uma equilibrada nisso Mas e o suposto A gente aí vai pra essa primeira partida Eu botei como vocês puderam acompanhar Se eu não me engano tá no vídeo Que a dificuldade do jogo é a lendária Como a gente tava jogando Outras partidas offline O computador sempre que eu tiver botando Ou vai ser no lendário ou vai ser no ultimate Essa primeira rodada do Foot Draft Geralmente é contra um time muito fácil Nessa aí a primeira foi contra a Índia Quer dizer, uma seleção muito tranquila de jogar Mesmo estando no Livio Landário A gente jogou pro gasto Só pra manter posse de bola, etc e tal Se reacostumar com o jogo E aí a gente já partiu direto Pra primeira partida online Antes disso Ah sim, lembrei Eu tô tentando lembrar porque tem packs na minha cara Esse gameplay é relativamente antigo Como a gente ganhou o jogo Eu não lembro se eu fui desconectado no fim Talvez tenha sido isso Ou eu não sei porquê Ah sim, lembrei Essa ainda era época do WebApp Então eu acho que eu tenho alguns packs ainda da época do WebApp De todo modo a gente não conseguiu nada desse pack de prata Perdão A gente também tá nesse pack de ouro Mas também nenhum jogador muito importante Todos eles a gente vai acabar descartando No pack seguinte eu até consigo um jogador que tava interessante No início do FIFA pra conseguir vender no mercado aberto Mas eu acabei vendendo ele baratinho Por preço de descarte Uma coisa que eu recomendo a vocês Sempre que vocês virem um jogador Principalmente nesse início de FIFA Mesmo ele sendo um não raro Se ele for de uma liga interessante Como é o Muniessa O Muniessa na época tava sendo vendido por 1600 coins Eu acabei vendendo ele por só 500 Então foi uma coisa meio chata A gente tinha jogado no último episódio Nessa formação 4-1-2-1-2 Eu confesso que eu não achei melhor Resolvi voltar pra Falso 9 A formação do Falso 9 Acho que a gente vai ter um pouquinho mais de sucesso com ela Eu gostei mais de como tava rolando A movimentação dos nossos jogadores Na Falso 9 Também vou querer pedir desculpa que eu tô um pouco rouco Então por favor não reparem E é isso A gente tá mexendo um pouquinho na formação O Jamerson que tinha improvisado Quando o Bamba Anderson tava mascado A gente vai tirar o Jamerson do time Ele serviu o seu propósito Eu confesso que eu gostei do Bamba Anderson na zaga Gostei mais do Breno Mas o Bamba Anderson fecha bem Essa dupla de zaga Se você for pensar numa zaga brasileira Não rara É a ideal Foi a que eu mais gostei Dos jogadores que tinham disponíveis no mercado Mas partindo pra nossa primeira partida online A gente tem aí Um jogador com Escudo do Palmeiras Eu encontrei vários palmeirenses Nessas primeiras partidas online Alguns jogadores Alguns torcedores do Fluminense Mas gigantesca maioria dos jogadores online Que tinham times da Liga do Brasil Tinha o uniforme do Palmeiras Tinha o nome Do clube deles Como Sociedade Esportiva Palmeiras SEP Alguma coisa assim E o uniforme do Palmeiras Tamo aí então A marca de 13 minutos A gente perdendo a bola pro Alexis Santos Que ele tinha Jogador que ele comprou no catálogo A gente tava marcando muito mal Nesse início de FIFA Tava realmente Complicado A nossa marcação A gente tem um péssimo ângulo com o Mike O da Alessandro consegue Se diferenciar da marcação E fazer o primeiro gol Eu realmente acho que a minha marcação Acabou melhorando Até No ponto que eu tô hoje gravando Os vídeos já tá bem melhor Mas No início do FIFA A marcação tava muito Estilo FIFA 15 Não era exatamente a melhor Na marca de 31 minutos Contudo A gente escapa bem Com o Mike Acha bem o Thiago Ribeiro Dois bons cortes Pra sair da zaga A gente tenta botar na cara do gol Mas o nosso adversário Consegue bem na marcação A chegada Aí o Lucas Prato Que é um jogador Que me surpreendeu bastante Ele no FIFA 16 É muito bom Diferentemente como ele seria no 15 Eu acho Pelo fato dele não ter 4x de drible E pelo fato dele não ser muito rápido Mas o Prato no 16 É muito bom Vocês podem acompanhar Que o nosso adversário Teve muito mais chegadas no ataque Mas elas foram muitas chegadas vazias Sem muito perigo E aí Aos 56 minutos Começa O nosso drama Com pênaltis Aí nesse primeiro momento Ele vai botar o Prato na bola Pênalti justo Nada a reclamar A gente fez um tackle ruim Como eu falei A minha marcação Ainda tá ruim Mas ok né Pênalti Ele bate A gente defende Vai limpar E olha Eu consigo tackle com o Romulo Completamente na bola E o juiz marca esse penal Completamente maluco Tava Pô Completamente Arritado na hora Tava muito maluco na hora Não entendi muito bem Por que que ele marcou esse pênalti Não foi nada E não é que o nosso adversário Jogasse mal Ele tava pressionando Todas as chances foram dele Você pode reparar Que ele agora Botou uma bola na trave A bola vai sobrar de novo Com o D'Alessandro A gente não tava marcando bem Ele tava jogando bem Mas uma bola na trave O domínio era dele A gente tentou fazer Alguns ajustes Com tudo Pra Tentar não equilibrar Nessa partida Porque a gente tava Perdendo a nossa primeira A gente não queria perder Eu ponho a bola na frente Com o Willian E reparem que o Higuaín Tá completamente livre Pelo meio Mas ele cruza pro outro lado Eu não entendi nada Eu tentei achar o Higuaín Pelo meio Ele só achou O Bolasier lá do outro lado E aí eu tava um pouco bolado Fui pra cima na marcação Vários dribs pra cima Uma guiri spin Mais um scoop turn A gente faz um belo gol Primeiro gol bonito Que a gente faz aí No FIFA 16 Uma skill run Do Bolasi Mas putz cara Como assim cara Como assim Aquele pênalti Até agora Não desceu na minha garganta Taria um a um Se não fosse esse pênalti maluco A gente teria empatado o jogo E aquela coisa A gente rouba a bola Na sequência Com o Bolasier Tem um pequeno Um pouco de lag E mais uma vez Ablos no FIFA 15 Eu tentei correr em volta do goleiro Em vez de propriamente tentar Finesse Não tava ainda com isso incorporado No meu jogo Boa jogada aí do Rafael Dribla 1 Dribla 2 A última chance A última chance do jogo A gente chuta Forte demais O Rafael é canhoto A gente chuta com a direita E a gente acaba perdendo A nossa primeira partida No FIFA 16 Muito chato No momento que eu acabo assim Que era até cortando A intro do jogo anterior Mas é mais uma partida online A gente tá jogando mais uma vez Contra um jogador Com o escuro do Palmeiras Como eu falei Eu encontrei muitos Nesse início do FIFA Jogadores Torcedores do Palmeiras No momento que a gente Tenta uma Finalização de fora da área Com o Cícero Sem muita sorte Uma coisa que eu falei Pra vocês no vídeo passado Cuidado quando vocês Forem jogar pelo meio Essa é uma coisa Que nesse FIFA Tá difícil de fazer Os jogadores têm Altos níveis de interceptação A gente quase Acaba cedendo gol Sorte que o nosso adversário Tava com o jogador dele Impedido Então Fiquem de olho Fiquem de olho Perdão Nessas jogadas pelo meio Elas são bem Contraindicadas Nesse FIFA Na marca dos 27 minutos A gente tem o nosso Bom e querido O Rafinha indo Pra cima da marcação Ele que é um jogador Muito interessante Que a gente comprou Baratinho 400 coins Pra essa equipe Ele cruza na área Jogadas de perigo Várias finalizações Mas o nosso adversário Muito competente Na parte da defesa Consegue bloquear tudinho Na marca de 31 O Mike chega bem Pro meio Serve ao Rafael Que com o Sculptor E tira de marcação Bate Mas o goleiro dele Faz novamente Boa defesa No escanteio Desse lance mesmo A gente cruza com O Jean Pro Bamba Anderson Mas a bola Acaba passando Por cima do gol Ainda no primeiro tempo O Rafinha Indo pra cima da marcação Sempre ele Começando as jogadas Pela esquerda Vamos rodando a bola A bola chega ao Mike No Cícero Dribble pelo meio A gente consegue Um pouquinho de espaço Eu tento o chute fora da área Mas mais uma vez A finalização Com o Cícero Vai por cima do gol Na marca de 43 minutos A gente tem o Gabriel Sando servido Ele tenta o corte Pra cima Do Márcio Azevedo Mas a gente acompanha bem Com o Breno Até que acaba o primeiro tempo O Piruleta FC E o Dare to Uri Vão empatando Em 0x0 Mais uma vez Nosso adversário Com muitas chances Assim no sentido De finalizações Mas nada Muito contundente Ele não teve Jogadas muito perigosas E aí A gente tem a entrada Do Higuaín A gente tem feito uso Dos nossos jogadores Emprestados Já na primeira chegada Do segundo tempo O Jean cruza pra área E o Higuaín Finaliza de cabeça A bola passa perto Aí uma chegada Que o Rafinha Consegue roubar essa bola Ele serve ao Higuaín E aí aquela coisa Hábitos do FIFA 15 Dá o finesse Na bola Higuaín Meu jovem A gente acaba conseguindo Essa chegada aí Com o Jean Vamos rodando essa bola A gente vai sempre tentando Achar o espaço Na zaga adversária Tentando melhorar Nosso gameplay ofensivo Porque tá brabo Tá difícil A gente tá realmente Muito com cacoetes Do FIFA 15 Boa jogada Do Rafinha Ele se esca pra lá Se esca pra cá A gente vai tentando Achar um pouquinho De espaço Acha o passe pro Rômulo Mas a finalização Sai mascada A gente rouba essa bola Na marca de 75 minutos O Cícero serve muito bem O Higuaín O goleiro dele sai mal E a gente abre o placar Com o Higuaín O goleiro dele Saiu muito, muito mal Na marca de 76 minutos 1 a 0 Para o Derto Yuri A gente abre o placar Com uma bela, bela jogada Do Cícero Um passe pro Higuaín Que chuta praticamente No meio do gol O goleiro dele Saiu muito mal do gol Aos 82 minutos A gente tem com o Jean Uma finalização de fora da área Que o goleiro dele Quase entrou com a bola Foi um tanto quanto perigoso Mas a gente conseguiu aí Depois da primeira derrota O rebound aí A gente conseguiu a vitória Pra cima Do torcedor do Palmeiras O Piruletas FC O JV Brooklindo Nossa que username horroroso Mas é isso aí galera Assim que a gente vai terminar Esse segundo episódio Do Derto Yuri Por favor Me deem um toque Em relação ao tamanho Dos vídeos Se tá ideal Se vocês querem mais curto Se vocês querem mais longo E é isso aí Eu acho que a gente Fica por aí Valeu galera Aquele abraço Falou Peace 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 Fim Peace Peace Peace